Natuba fica em Trivales, é uma pequena cidade da Paraíba localizada numa região cheia de riquezas naturais. O município é conhecido por ser a terra das uvas. O título vem pelo fato de a região ser a maior produtora de uvas Isabel da Paraíba. São dezenas de pequenos produtores que sustentam a família por meio da produção e comercialização do fruto. O clima e o solo favorecem o cultivo o ano inteiro. Nos plantios, o turista conhece todo o processo de cultivo da uva. Quando o turista vem aqui, a gente leva ele para saber de todo o cultivo da uva Isabel, desde a plantação até a colheita. Aqui o turista pode provar a uva in natura, o vinho e também a geleia, que é feita da uva Isabel. Para uma garrafa de vinho ficar pronta para a venda, são necessários pelo menos 20 dias de produção. O meu vinho é feito com uva Isabel, uma uva selecionada. O processo do vinho é o processo artesanal. E o mesmo cuidado que eu tenho de produzir o vinho, também produz a geleia. E vale a pena você experimentar. É um produto artesanal, é um produto natural aqui do nosso município. Então vale a pena você vir experimentar o vinho e a geleia. A 400 metros do centro da cidade, está o Parque Ecológico Municipal. Nele, o visitante encontra a Cachoeira da Bica Grande. Uma queda d'água de 77 metros, um convite para um banho relaxante. Um pouco mais acima está a Cachoeira do Sossego, com 15 metros de queda. A região ainda registra outras quatro cachoeiras. Em algumas delas, são praticados esportes radicais, como o rapel. O Parque Ecológico Municipal é aberto à visitação e também é possível acampar. Aqui na turba, a gente faz outros atativos também turísticos, como rapel, fazemos caiaque na barragem, camper para as pessoas curtirem o pôr do sol. Bem próximo ao centro, está o Mirante do Cruzeiro. É o local mais alto da cidade. Daqui é possível enxergar na turba, seus arredores e a barragem Argemiro de Figueiredo. A 8 quilômetros dali, está a Fonte de Fervedouro. Uma piscina com banho refrescante, em que a água origina de uma fonte natural, com teor de ferro que chega a 58%, o que ajuda em tratamentos terapêuticos. O local é um espaço particular, com acesso sob agendamento. Os atrativos naturais de Natuba não param por aí. As Pedras do Bico, ou Pedra de Santo Antônio, e a Pedra do Navio, ficam a 35 quilômetros de Natuba, e é um destino bastante frequentado. Isso porque as pedras formam um conglomerado de granito, com grutas, abrigos naturais e grandes abismos. A vista daqui encanta e assusta. São 770 metros acima do nível do mar. A poucos quilômetros dali, está a charmosa Fazenda Pirauá, na zona rural de Natuba, bem na divisa entre os estados de Pernambuco e Paraíba. Aqui o local oferece um espaço de descanso e eventos, com gastronomia especializada sob agendamento. Conheça a Natuba, suas belezas naturais, seus empreendimentos do turismo, e tenha experiências inesquecíveis.